Olá, por mais que adoremos os equipamentos analógicos de alta qualidade, temos que admitir, a masterização no computador veio para ficar. Mas, hoje em dia, os plugins e as placas de áudio estão cada vez melhores, então, ou você acompanha as tecnologias cada vez mais acessíveis, ou, meu amigo, sinto muito te informar, você vai ficar para trás. É interessante que, em produções pequenas, o orçamento destinado à masterização tem aumentado. Isso faz sentido em boa parte por causa dos custos do estúdio com os equipamentos digitais. Além disso, os sistemas atuais com Total Recall permitem que o projeto da Mix seja reaberto. Assim, um engenheiro de masterização pode pedir que a Mix, por exemplo, seja corrigida, sem maiores dificuldades. E essa nova Mix pode ser mandada pela internet, o que reduz os custos de grande parte da produção. Mesmo assim, o engenheiro de masterização tem que assumir uma grande responsabilidade. Afinal, quando os prazos acabam, você será a última pessoa a ouvir a mídia com a master final antes de ir para a fábrica. Devido à grande responsabilidade, cuidado e paciência são os mandamentos principais ao engenheiro de masterização. No final de um trabalho, deve-se ouvir atentamente o CD do começo ao fim, com um volume moderado e, mais uma vez eu digo, sem distrações. Se percebemos que sobrou um ruído, ou se uma transição ficou rápida, será necessário voltar muitos passos com um arquivo de 32 bits sem diter. Precisamos evitar a edição dos arquivos de 16 bits a todo custo. Isso custa tempo e paciência, porque nenhuma mudança na masterização pode ocorrer muito rapidamente. O tipo de masterização mais difundido é o de CD, e existe uma vantagem nisso. Conforme dito lá atrás, os engenheiros de mixagem e de masterização prestam atenção a aspectos diferentes da mesma música. Enquanto o ouvido de um presta atenção em várias dimensões, o outro é orientado puramente no som. Isso fica evidente quando ouvimos uma mix pronta e depois abrimos o projeto, com as tracks separadas. Essa diferença de percepções é que determina o limite entre a mixagem e a masterização. Porém, há quem ignore esses limites e masterize os grupos de tracks, influenciando artisticamente no projeto, tarefa que deveria pertencer exclusivamente à mixagem. Mas isso não é necessariamente ruim. Para as pequenas produções, faz todo sentido. E masterizar a partir de múltiplas tracks pode garantir profundidade à sonoridade final, principalmente para projetos abaixo de 32 bits. Masterização multitrack, que não tem a ver com surround, está ficando cada vez mais popular. Portanto, é importante que o engenheiro de som de mixagem forneça os grupos individuais com relações de volumes corretos. Na sua DAW, você pode selecionar o grupo de tracks e exportá-las em uma mandada auxiliar. Obviamente, todas as tracks a serem fornecidas precisam começar no mesmo ponto. Assim, o engenheiro de masterização só precisa alinhar esses grupos para se ter uma ideia das intenções do engenheiro de mixagem. Essa é uma boa forma para masterizar, pois controlamos melhor a profundidade, que é um grande problema em produções feitas no computador. De qualquer forma, essa prática diminui a rejeição de mixes que sejam tecnicamente impossíveis de masterizar. Então, podemos juntar os grupos e criar a mixdown, que depois será trabalhada no Wavelap. Qual é o poder de um computador com plugins de qualidade em comparação com um rack de dispositivos externos caros? Você sabe? Olha, é mesmo possível efetuar uma masterização profissional no computador sem equipamento externo? Oferecer um serviço de masterização em cada estúdio virou modinha. Em relação à sonoridade, os equipamentos externos de alta qualidade ainda são superiores aos plugins nativos. Claro, não levamos em conta o preço, apenas a qualidade. Entretanto, a diferença de sonoridade está diminuindo por causa da evolução dos processadores de computador e dos plugins. É possível produzir dispositivos analógicos com circuitos sofisticados que usam tubos ou a tecnologia de 120 volts, fornecendo calor autêntico e uma dinâmica realmente impressionante. Mas os dispositivos digitais se destacam graças aos chips DSP de alto desempenho especializados para processamento de áudio e que muitas vezes ultrapassam a capacidade de cálculos de um PC de 3 GHz. Claro que um sistema como um TC6000 tem desempenho maior do que um plugin barato. Um conversor AD da Jünger ou Daniel Weiss também soa melhor que um conversor médio. Além disso, existem dispositivos muito especializados que não estão disponíveis em versões de plugin. O estúdio de masterização analógico clássico, com uma boa seleção de dispositivos top de linha, é superior em si para um estúdio baseado em computador. Por esse motivo, o uso do processamento com DSPs é ainda indispensável para masterizar no computador. As fontes de saída DSP mais comuns são a placa UAD-1, da Universal Audio, ou a placa PowerCore, da TC Electronics. Ambas as placas estão disponíveis como placas PCI. E a PowerCore também tem um dispositivo de rack, ou rack, com cabo FireWire. A Waves também oferece dispositivos externos DSP para o cálculo dos seus próprios plugins, com o sistema de APA. Focusrite e SSL têm suas soluções. A Focusrite tem a Liquid Mix e a SSL tem a do End. Essas placas com seus plugins estão alcançando a qualidade dos dispositivos externos, e a integração desses plugins com as vantagens do Total Recall, o Undo, ou desfazer, e a renderização rápida são pontos a favor do trabalho com o computador. E para que é que serve um EQ externo custando mais de 10 mil dólares se não souber configurá-lo corretamente? Ou ainda, se não puder usar todos os recalls? Todas as ferramentas padrão, como equalizadores e compressores, foram bem recriados como plugins. As ferramentas de dinâmica da mais alta qualidade estão agora disponíveis no PowerCore, com um compressor multibanda MD3 e o Brickwall Limiter. O W2Verb da YZU deixou supérfluos os dispositivos externos de reverb, como o sistema 6000, da TC ou uma Lexicon. Bom, até agora, nós ainda precisamos dos dispositivos nesse sistema. O W2 baseia-se em respostas de impulso de alta definição, chamado de HDIR, desenvolvido por Ralph Kessler, especialista em masterização em Hamburgo. A seguir, vamos ouvir um exemplo de som que foi masterizado por computador e alguns plugins. Depois, vamos compará-lo com uma masterização feita anos atrás com um equipamento externo mais extravagante, em um sistema de SAID. Ambas as versões foram feitas a partir da mesma master em DAT. Primeiro, você vai ouvir o DAT original não transformado. Foi tão bom chegar Com calor o sol me faz Caminhar sem parar A cantar para o mar Onda vai se preparar Agora, você vai ouvir uma master feita em 1997 Com equipamento externo analógico e digital Foi tão bom chegar Com calor o sol me faz Com calor o sol me faz Caminhar sem parar A cantar para o mar Onda vai se preparar Agora, temos a versão masterizada puramente com computador e recursos nativos. Foi tão bom chegar Com calor o sol me faz 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 Finalmente, você vai ouvir uma comparação A, B entre o original e a versão masterizada nativamente. Foi tão bom chegar Foi tão bom chegar Com calor o sol me faz Com calor o sol me faz Eu acredito que o sol me faz Eu acredito que com o sol me faz Eu acredito que com o auxílio de potência adicional de DSP e acústica ideal, a masterização por computador pode ser vista como uma alternativa crível sim para a masterização clássica. E no próximo vídeo E no próximo vídeo, vamos ver como é que funciona a masterização na Europa, segundo a experiência do grande professor Tishmayer. Até o próximo vídeo, tchau 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 Tchau